Fala aí galera, tranquilo? Julian aqui trazendo mais um guia para vocês, dessa vez nós vamos fazer um guia aqui para mostrar como a gente pode estar pegando o nosso leopardo ou nossa jaguatirica. Primeiramente, vamos ver aqui no mapa os possíveis locais onde elas aparecem, né? Esse local aqui, bem próximo aqui ao começo do mapa mesmo, essa região aqui em cima, nós temos essa região aqui e nós temos essa região aqui. Basicamente, o que nós vamos precisar de uma marapuca média, vamos precisar de pedra solar com energia suficiente, a habilidade do Q aqui, que nós aprendemos aqui, aprendemos esse módulo aqui, esse módulo aqui que permite que nós utilizamos o Q para enxergar mais longe e avaliação de qualidade, caso vocês queiram pegar uma montaria com tir mais elevado, como vocês podem ver aqui, esse leopardo aqui é do raridade roxa, assim como nossas armas possuem cor, né? que equivale a raridade, as montarias também possuem. Então vamos estar indo lá. Colocar aqui em cima. Eu já vou adiantar vocês algumas coisas que a gente precisa estar fazendo. aqui em cima. É importante trazer carne fresca-prima. Eles comem carne fresca-prima. Eu não trouxe porque a gente vai precisar limpar a área aqui. O interessante é matar todos os jaguars que possam estar aqui pela área. É muito importante que vocês façam isso, porque no momento que vocês colocarem a armadilha e acabar pegando o filhote, o jaguar pode acabar destruindo a armadilha para proteger a cria. Aqui ó, já tem as pegadas aqui. Vamos estar nos lisando aqui dos jaguar. Aproveitando que a gente vai precisar da carne fresca-prima. Agora é basicamente o que a gente precisa fazer. Como vocês podem ver aqui, já tem as pegadas aqui, né? Eu utilizei o que, né? O que nós precisamos fazer para spawnar a leopardo fêmea. Nós precisamos pegar essas pegadas aqui. É só interagir com uma pegada clicando no i. Vamos interagir aqui. As pegadas estão para cá. Ó, já spawnou ali ó, o leopardo fêmea, como vocês podem ver. Por que eu disse sobre a habilidade do Q aqui, né? Porque quando a gente aprende essa avaliação de qualidade, a gente consegue pressionar o Q aqui e ao olhar o inimigo a gente consegue pegar algumas informações dele. Agora basicamente o que a gente precisa fazer, como vocês podem ver ali ó, em cima do nome dela está mostrando a mensagem aqui procurando comida, né? A gente basicamente vai precisar esperar que vai spawnar um peru. Olha lá, o peru já spawnou. Ela matou, agora mudou a mensagem ó, voltando para casa. Nesse momento ela vai estar levando a comida para um local específico para ela estar fazendo com que o filhote apareça. Então o que a gente precisa fazer nesse momento é só ficar próximo a ela e esperar que ela faça com que o filhote apareça. O importante de eu ter citado da gente trazer aqui a pedra solar com energia é porque nesse processo aqui ela pode spawnar o filhote rápido ou não. Então é bom a gente... Olha lá, já está spawnando o filhote ali ó. Vamos utilizar o Q de novo, já vi que vai aparecer o nome do filhote ali ó. Vamos ver a qualidade do filhote. É verde, não é tão top, mas é o nosso filhotinho. Então com o filhote na área galera. O que a gente precisa fazer antes de colocar a armadilha para que a mãe não quebre, nós precisamos matar a mãe para garantir o nosso filhotinho a armadilha. Ele aqui finaliza o jaguar. Vamos ver onde o nosso filhotinho está, ele está para lá. Uma dica muito importante, vocês não precisam ficar se preocupando em correr atrás dele. Vocês vão colocar a armadilha em um local. Carreprinho. E vão se afastar daqui. Coloca a armadilha, se afasta. Deixa com que o filhotinho vai vir automaticamente. Mas uma coisa que é importante nesse momento é vocês se afastarem de verdade da armadilha ali, porque o raio do filhote para detectar vocês é bem grande. Então se afasta e deixa ali ó. Deixa eu usar o Q aqui só para a gente poder ver onde o filhotinho está. Ele está ali ó. Vocês podem ver a nossa armadilha está ali na frente. A única coisa que a gente tem que se preocupar nesse momento é no arredor não ter nenhum outro jaguar, porque ele pode destruir a armadilha. Então basicamente a gente vai esperar agora. Não precisa se preocupar em tentar ficar levando a armadilha até o filhote. Ele mesmo vem até a armadilha por mais distante que ele esteja. A nossa maior preocupação mesmo nesse momento é com o jaguar na redondeza. O filhotinho já está indo até a nossa armadilha. Como eu havia comentado lá, eu não levei a armadilha para a próxima ilha. Eu só coloquei a armadilha onde eu estava e ele mesmo, mesmo na distância que ele estava, ele está vindo até lá. Só a gente esperar, só ser paciente. O filhotinho já está entrando na armadilha ali ó. Entrou. Entrou na armadilha. Como eu havia dito, olhem ao redor. Para não ver se tem algum leopardo próximo. Não tendo nenhum leopardo, vocês só precisam vir aqui. Olhem diretamente para o filhotinho e apertem aqui ó. Caçar, caçar o E. Pronto. Já é nosso o filhotinho. Então, é isso aí galera. É possível colocar o filhote no cesto do... Da nossa lhama. Então, espero que tenha ajudado aí. Valeu. Falou pessoal.